E aí galera, é de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, GVGzinho aqui contra a Symphony Deep, certo? O guild do global, tá? Estamos aí com 8.80, eles com 18.40, essa daqui não dá mais pra vencer, certo? Temos aqui 5 ataques, eles ainda tem 2, então essa daqui a princípio já perdemos, né? Mas vamos aí gravar nossos ataques, tá? Uma guild boa, uma guild forte, é do global, então acredito que vale bem a pena aí a gente dar aquela gravada, tá rapaziada? Também com o intuito sempre de tentar ajudar um pouco vocês a que estão querendo ranquear aí GVG esses, tranquilo? Eu sou o global, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí então pessoal, sejam bem-vindos, como eu falei pra vocês, GVGzinho contra a Symphony Deep, certo? Já temos aqui nossos ataques prontos, tá rapaziada? E vamos ver aqui qual o sentido dos ataques aqui que a gente inventou, tranquilo? Antes de começar, já aproveita, se inscreve no Facebook, deixa aí nos comentários o que você achou da GVG. A GVGzinha é bem bacana essa daqui, certo rapaziada? Se você tá querendo ranquear, evoluir mais na GVG e se consegue aprender algo aqui com nossos vídeos, tá rapaziada? Dessa forma também a gente consegue mandar o vídeo pra mais pessoas. Maravilha? Então vamos lá pessoal, o que é que a gente tem aqui na defesa de cima? A gente tem o Chauzão, certo? A gente tem aqui a Laiá Laiá e a gente tem o Kink. O Kink vai chamar a atenção não só dela, quanto da perna também, né? Então aí a gente vai tentar dar um fim logo nela, certo? Que ela tem o Death Break aí na primeira skill e depois a gente tenta matar o restante, tá? Essa daqui a gente vai com o Veromus, a Sereia e o Leozão, tá? O Leozão é justamente pra cortar o gap de speed aí do time de lá e a Sereia vai chamar a atenção da Seara E o Veromão tá pra limpar aí os debuts, tá rapaziada? Então acredito que seja um time bacana. Essa daqui a gente vai dessa forma, tá? Temos aí o Odin, temos aqui a Rilley e temos aqui o Jubeli, tá? A Jubeli tá com um artefato aqui de redução de luz 22%, vai ser o foco de todos os mobs aqui da outra defesa, tá? Vai ser o foco de todos os mobs, enquanto a Rilley vai segurando ele vivo aí e o Odin vai limpando, tá? O Odin tá mais rápido que a Rilley porque não é bem pra ser usado com ela esse Odin, tá rapaziada? Daqui a gente vai pra parte da Tiana mesmo, Tianinha aí, Xongas e o Galeon, tá? Dessa forma aí os mobs e pra finalizar aqui a gente vai com 3 mobs de vento, tá galerinha? Esse último ataque aqui eu tomei assim, cara, mas vamos lá ver se dá bom. Maravilha, então vamos lá, manda bala, início e vamos ver aí o que a gente consegue fazer, tá? A gente sempre lembrando que o 4-1 já é algo ok, né? Mas o ideal mesmo é sempre o 5-0, tá? Então já puxou lá, conseguiu chunar o Chauzão, mas não tem problema, né? Isso passou, tá? Tem a questão do Linflin, tá? Nossa, mas aí não, assim não, assim mata, né? Ok. Curinha, bom, vou tentar o Death Break aqui, certo? Ou ela me conseguiu o Death Break também, o que foi péssimo, hein? Mas aí a gente já consegue matar, show de bola. Puxa aqui, eu acho, tá? Que a Laiá Laiá e o Chauzão faz o serviço. Mas o que acontece? O problema é que o Chauzão não tem o... Dá uma curinha aqui, não tem o Destroy, né? Isso aí acaba complicando um pouco a minha vida. Mas ok, a gente já vem aqui com o Chauzão, pô, batidinha. Vai lá, meu filho, dá um Death Break, segura um pouquinho, não deu o Death Break. Ok. Dá um daninho a mais ali, buffzinho de Death, pá. Buffzinho de cura, era pra ter usado a 2, ó. Eu acho que teria matado, mas todo jeito aí morreu, né? Porradinha aqui, show. Aí já meio que foi, né? Dá uma curinha aqui mesmo, tá? Death Break, nice. Tchau, filha. Perninha primeira vida já foi. Paul, tá? Aqui, buffzinho de Death. Essa Totemish aqui vale muito a pena, tá, rapaziada? Pra quem gosta aí de CC, de GVG, eu fiz as Relays, todas pra Alda Shallow Free Skill e não me arrependo nadinha disso, certo? Então a gente já vinha aqui, que nem eu falei, o Veromon aí, a sereia tá pra chamar a atenção da seara e o Veromon tá pra dar uma limpada, né? Ajudar aí, tentar ajudar, manter a sereia viva enquanto a gente consegue colocar essa seara abaixo, né? O Veromon tá ali dando crítico também, tá? A gente vai batendo aqui, show. Pô, tá? Olha a bomba, errou. Maravilha. Bate aqui, pô. Deu uma curinha lá, né? Bate cá, cara, eu vou fazer assim. Eu não quero que ela porra o risco de morrer, tá? Teve o Death Break aí, mas também teve na sereia, que é bacana, já que a seara não muda de foco e o Veromon vai limpando muito aí os debuffs do time de lá, né? Isso, Veromon muito forte aí contra essa death, hein? Ok, Vindota e Stun. O Stun aí que foi ruim, né? E a bichinha aí dá uns dois proc, hein? Ok, vamos lá. Pô, tá? Tentar aqui um Stun. Show de bola, show de bola. Vai deixando, vai tentando, deixar uns dotezinhos ali, né? Ou eu sei que a bichinha ali não vai procar, né? Bate cá, já que ela tá de despair. Ok. Nice proczão. Tentar aqui mais Stun. Não, isso vai ser com uma barrinha, né? Ah, é a quarta skill? É. E aí conseguiu Stunar, né? Puxa cá. Quero ver a mão de pé. Ele tá batendo bem. Tem a segunda skill. Ou, tá? Para de procar aí, minha filha. Ok. Puxa cá. Mais um. N.A. dotizinho. Vamos lá. Dotizinho, dotizinho. Pô, proca. Procazinho agora teria sido grande, hein? Ok. Hitzinho aqui. Eu acho que agora a gente consegue finalizar ela, hein? Pô. Morre? Morre. Morre sim. Então tá aí. Morreu. Aqui a gente pode soltar no alto, que já foi, né? Então aí, ver a mão muito forte mesmo contra essa def aí, hein? GG. GG, segundo round, tranquilo. Terceiro round aqui vem o Hadouken. Pô. Ok. Passou o flim grandão. Mas não tem problema, né? Eu vou tentar provocar ele aqui, vai. Ah, já vou batendo nele aqui. Ok. O que é que eu posso fazer? Por enquanto eu vou fazer isso daqui. Justamente porque vai vir ele e ele pode dar a primeira skill. Poderia abrir um death break aí, coisa e tal, né? O que não seria muito interessante. Vamos tentar puxar aqui esse buff. Show de bola. Ah, não cai. Nossa, não pode cair desse jeito não, minha filha. Assim você me mata, hein? Ok. Hadouken. Estunou. Nossa, isso foi ruim, hein? Puxar cá. Ah, vou mandar essa curinha aqui. A outra cura mais, tá? Mas essa daqui protege na imunidade, né? Então correr o risco de tomar um death break aí também não é muito interessante, não. Death break lá. Ah, eu vou bater aqui. Por quê? Porque ele ali já tem a skill. Eu vou tentar provocar aqui. Show de bola. Tá lá, death break. Agora sim a gente puxa aqui. Temos a... Ah, o que é que eu posso fazer? Eu vou bater aqui. Será que mata? Mata sim. Ou... Vixe, se tivesse puxado o buffzinho, né? Mas ok, vai. Death break, não. Puxa cá. Ah, buffzão. Ok. Ah, flim, flim. Death break nele. Nice. Não pegou death break, mas deu revenge, né? Aqui a gente já mata. Ok. Mas agora só falta o... O King, quem? Será que o King sola? Eu acho que não, né? Vamos lá. Ah, death break. Se der um death break, o Odin vai... Vai passar pela passiva dele. Que nem eu tava dizendo. Não tá lá, né? Ah, flim, flim. Ok. Ou... Será que mata? Matou. Matou. Terceiro round também aí, tranquilo. Ah, quarto round aqui. A gente dá aquela puxada marota. Vamos lá, Guilherme. Um bom trabalho, meu garoto. Deu ali. Ok, vai. Ok. De três acertou dois. Ah, tá bom. Aceitável, vai. Ah, puxa aqui. Eu só espero que o Dominique não sole, né? Eu acho difícil, mas não é impossível não, hein? Pô, pô, pô. Tá? É, não só lá nada. Então tá aí. Também quarto round tranquilo. E quinto e último round, que foi aquele... Aquele ataque ali que eu achei mais coisado, né? Pô, 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 pô. Não consegui, ó. O biscoitinho, viu? Vamos fazer isso aqui. Tentar ali atacar uma bomba na cabeça do biscoito já. Botar ela pra cochilar um pouquinho, né? Enquanto a gente tenta um death break, coisa e tal, não é isso? Death break tá lá. Pô, biscoito. Proca não, minha filha. Você já ia de base, hein? Tá ali cá. Ok. Bom, isso foi bom, hein? Será que a gente consegue um stun? Não, né? Mas o quê? Ah, ele conseguiu. Nossa senhora. Ok. Não. Sem death break. Sem death break. Calma. Ah, puxa cá. Pô, pô, pô. Vai aqui mesmo, né? Vai aqui mesmo. Ok. Deu já um escudinho na cara aqui. Vral. Mais um. Não. Rapaz, vem cá, biscoito. É você mesmo, minha filha. Tá de bobeira por aí. Estuna. Bom. Beleza, mistan. Dá ali cá. Dá pra morrer da biscoito? Morra aí, minha filha. Morre. Ok. Deu aquela ciclada aqui. Pô, pô. Nice. Curinha, né? Curinha, mas isso aqui já foi. Bateu. Tá. Não tem biscoito mais pra ele salvar, não, viu? Olha a bomba. E foi, né? Então tá aí. Cinco rounds. Primeira espadinha bem gacha essa daqui, hein? Então tá aí. Cinco rounds. Cinco vitórias. Um primeiro ataque aí contra a Symphole, tá? E então, pessoal. O segundo ataque aqui já pronto, certo? Primeiro aí sem leader speed, tá, rapaziada? Pode ser que a Etona esteja tão rápida. E me dê out speed. Não é impossível, tá? Mas eu vou dessa forma aqui, certo? Mesmo se ela me dê out speed, ela vai pra cima do Galion. Então, sendo assim, a Tiana ainda consegue limpar e o ataque tá feito, tá? Segundo aqui, a gente vai apelar pro Pocotózinho, certo? Temos aí a Naná. Temos aí o Leozão. E temos aí, dessa vez, não a Helena, mas a Alexandra, né? Lá do outro lado tem a Lidia. Então eu vou usar o meu. Aqui a gente vai full fire, certo? Temos aí o Carcano, que tá dessa forma. Temos aqui a Juno. E por último, temos aí a Perninha, certo? Tem a vantagem elemental contra dois mobs, né? A Juno ali pode dar uma solada. Perninha tem uma curinha. Carcano Death Break. Essa daqui, pô, Jeff, você vai tentar disputar speed com o Onça, cara? Você é doido. Ele também tem líder speed. Não tem problema nenhum, tá, rapaziada? Terceira skill do Onça. Não faz lá grandes coisas. Não tem ninguém com o Will aqui. Então ele não vai dar barra pro time dele. De qualquer forma, eu vou jogar, tá? E por último aqui, a gente vem de Teza, que tá dessa forma. Temos aqui a Relay, certo? E por último aí, a Rina, que vai chamar a atenção desse Dominique, tá? Então vamos lá. Primeiro ataque, conseguimos lá o 5-0. E segundo ataque aqui, acredito também que a gente possa conseguir, tá? Então, simbora. Ok. Não tá Swift. Puxa cá. Será que a gente consegue Death Break nos três, meu garoto? Tá lá. Death Break nos três. A gente já puxa aqui. Caraca, não consegui puxar uma barrinha do biscoitinho. Caraca. Ok. Ela também não conseguiu salvar ninguém dessa vez. A gente vai bater nela aqui. Por quê? Porque aqui eu faço isso, né? Nossa. Eu acho que esse biscoito tá com 100% de res, viu? A gente vai bater nela aqui. Uma hora você cai, viu, filha? Puxa cá. Ela vai jogar, não é isso? Ok. A gente tem a terceira skill com a Tiana. Bateu. Agora a gente puxa aqui. Tem a skill do Galion, não é isso? E tem a terceira do Pintor. Então tá aí, já foi, né? Essa daqui já foi. Chama a próxima. Também o primeiro round aí. Tranquilo, hein? Segundo roundzinho aqui. Vou bater nela aqui, porque ela sem estar com HP cheio, ela pode dar para a terceira skill, tá? Caraca, a Def não é muito rápida, não, né? Mas é dar o caldo, hein? Ui, rapaz. Caraca, eu não botava fé que mataria a... Nossa, a bichinha não, viu? Nossa senhora. Bateu muito mais do que eu imaginava, é. Realmente, complicou. E a Def estava lenta, ó, cara. Se eu soubesse disso, dava para ter ganho de outras formas, ó. Ô, caraca. Ok. A Cearinha foi para o chão, tá? Caraca, já pegou um aí. Pô, pô, pô. Show de bola. Ai, 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 joguinho. Isso é legal. Opa, já resistiu lá, né? Caraca, estou sendo roubado aqui, hein? Proquei, não. Ah, pô, pô. Um em um, né? Já ganhou turno de novo. Death break na perna. Procou de novo. Legal, legal. Pô. Ai, meu Deus, cara. Para de procar, velho. Vem cá, meu filho. Chegue. O problema é que essa Sieglide, ela vai acabar resetando a perna, né? Então tem que matar essa Cearinha para ontem, enquanto a perna está viva. Para aí, joguinho. Para. Toma aqui, minha filha. Chegue. Pronto. Vem cá, Sereia. Agora é a sua vez, viu? Puxa cá. Vem cá. Chegue. Oi, rapaz. Já foi. Terceiro round aí foi. Quarto round. Vou tentar tirar o Will aqui dele, hein? Não consegui. Ah, ok. Vou matar logo esse Carcano. Poupou. Show de bola. Um pequeno dano aí que o rapaz dá, né? A gente puxa aqui, não é isso? Ok. Para cima do Suzano. Não procurou. Vou tentar deixar um dotzinho lá. Consegui. E por quê? Porque daí a gente já ativa passiva e bate cá, né? Poupou. Aí se bate muito esse dotzinho. Nossa Senhora. Então tá aí. Round 4 também foi. E agora o quinto round. Poupou. Tá. Vai Dominique. Show de bola. Poupou. Poupou. Sem problemas, né? Isso. Eu posso até ir para cima do Dominique agora. Mas não provavelmente ele vai abraçar o Dominique. Então a minha maior chance é procar aqui, né? Ah, no proxy o quê? Então o Dominique não vai morrer agora não. Não é isso? Abraçou o Dominique, tá? Mas também ele não tem cura, não é isso? Tá. Foi para cima ali. Bate cá. E se o Dominique inventar de procar aí, ele pode sair da proteção, né? Tá. Poupou. Proca, meu filho. Vai. Isso. Meu garoto. Pá. Puts. Matou? Não. Mas deixou o dotzinho, não é isso? Tá morto. O abraço aí não vai salvar do dot não, viu? Pá. Tá. Curinha aqui. Não é isso? Não. Para aí, cara. Nossa. Limpa o stun, minha filha. Limpa o stun. Não. Não consegue, né? Bate cá. Ok. Opa. Vem cá, filha. Sua vez, tá? Pou. Ok. Esse eixão tá do espé, né? Eu nem aparei, hein? Mas, putz. Despera, vem. Show de bola. Opa. Venha cá, minha filha. Proca, meu filho. Proca. Proca que a gente manda ela para Jesus, hein? Ficou com vontade, mas não fez, né? Tá. Tapinha não. Tá de vale, caralho. Ok. Pou. Protege aqui. Purinha. Show de bola. Pou. Tá. Vai, Juninho. Joga, minha filha. Joga. Tô querendo aí passar você para o outro lado. A curinha. Ok. Tirou o slow. Conseguiu ali o stun novamente. Ai, caraca. Que bicho chato, velho. Ok. Conseguiu o stun. Não é possível. No Teza. Tá bom. Não quis stunar o Teza dessa vez, não, meu filho. Pate cá. Eu só queria que ela jogasse antes do Teza, ó. Mas não vai, né? Puxa cá. Ok. Teza dando os críticos ali, bom. Ok. Puxa cá. Protegeu ela de novo? Não, né? Mas ela tem a 2, ó. Protegeu sim. Que não protegeu não, o quê? Ou tá, mas não conseguiu tirar ali o buff não. Tem uma segunda skill aqui, né? Krita, meu garoto. Ai, meu Deus. Nem Kritor, nem Death Break, nem Bochiga nenhuma. Ok. Caraca, que isso, cara. Ah, puxa cá. Ok. Krita. Não? Tá bom. Ei, mas esse Xandra aí, ele dá revêndio, viu? Caraca. Meu ventre, triple revêndio, não dá esse revêndio todo, não, hein? Dá ali cá. Krita. Bom, bom, bom. Você vai morrer, bichão. Ok. E esse despede dessa junta, hein? Caraca. Pode dar relay. Nem respira direito. Tome despede, né? Então tá aí, rapaziada. Primeiro ataque, 5-0. Segundo ataque aqui. Minha Alexandria não tancou o Dagonson, não, tá? Então tá aí, 4-1, certo? Como eu falei, não dá mais pra ganhar. Mas aí, GVGzinha contra a Sífilis. Espero que vocês tenham gostado. Poxa, não esquece que o like vocês sonham demais. A gente tá sempre trazendo esse conteúdo bacana pra vocês. Tamo junto, valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau.